Estamos aqui na Rua dos Alecrims Tem outro prédio pedindo licenciamento Já tem ALP Já está pronta a casinha, estande de vendas Aqui nós temos Uma árvore Duas árvores Três árvores A calçada bem arrebentada Provavelmente por onde saiu toda a demolição E aqui nessa rua não tem nenhum bueiro Nesse trecho Não tem nenhum bueiro Vamos ver se aqui na esquina tem algum Nós estamos aqui ó Alecrims Com Maria Monteiro Luz caminha Criaya 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 Diz Só tem um bueiro aqui, na esquina da Orozinho do Maio, com a Maria Monteiro.